A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na manhã desta quinta-feira, 2 de fevereiro, fiéis participaram da tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes em Tapes. Muitos barcos de todos os tamanhos e tipos participaram da procissão que percorreu o trajeto entre a Vila dos Pescadores e o Clube Náutico Tapense. Centenas de pessoas entraram nas embarcações e acompanharam a procissão por água, assim como muitas pessoas que se aglomeraram nas praias e pontos da beira da Lagoa dos Patos para verem e homenagearem a Padroeira das Águas. Em seguida, em procissão, os fiéis seguiram a pé até a Capela de Navegantes na Avenida Getúlio Vargas, onde participaram de uma missa festiva. Com as dependências da capela lotada, os fiéis homenagearam e agradeceram os pedidos conquistados. Legenda Adriana Zanotto